Cala a boca indiano, teu café da manhã é nada, seu almoço terrível é merda nenhuma, reclama da vida, louva vacas, louva macaco, adora o Deus peixe, mesmo entrando em decomposição, se pegar uma infecção, já era goiaba aí, já era goiaba aí, mano, já era goiaba, já era, já era.